Olá, meu nome é Gabriel Gomes, eu tenho 17 anos, moro na cidade de Ribeirão das Neves em Minas Gerais, sou estudante do Instituto Federal e gostaria de saber pelo candidato Ciro Gomes o que ele pensa de uma reforma agrária no Brasil e qual a probabilidade disso acontecer no governo dele. Olha Gabriel, essa é uma agenda do século XIX, que o Brasil não pode invadir o século 21 sem realizar pura e simplesmente, e é simples a razão, nós precisamos fazer com que o país que tem mais terras férteis, desocupadas no planeta terra, possam virar oportunidade de produção, trabalho, renda e de uma mesa farta para o nosso povo que está passando o banco de abamaçô com a carestia em função dos nossos produtos agrícolas preferirem a exportação em dólar do que abastecer a mesa dos brasileiros. Portanto, não tenha a menor dúvida, nenhum brasileiro, eu farei uma reforma agrária massiva e será feita em outros padrões, porque não adianta jogar uma família sem a capacitação, sem o treinamento, sem o financiamento, sem assistência técnica, sem acesso a mercado, sem ganhos associativos, de ganho de escala e acesso ao comércio exterior. Portanto, a reforma agrária que eu quero fazer é a reforma agrária do século XXI, sim um pedaço de terra para cada família que nela deseja trabalhar, mas essa família terá também assistência técnica, crédito, acesso ao mercado, capacitação para acessar novas práticas produtivas e comércio exterior.